Aposto que você quer um jornal. Estimativas do exército para 1868 a 1869 com aumento de 200 mil libras sobre o ano anterior. Total de 15 milhões ou quase 10 reais para cada pessoa na Inglaterra. Todas as despensas publicadas aqui. Estimativas do exército para 1868 a 1869 com aumento de 200 mil libras sobre o ano anterior. Talvez você sossegue depois que eu tirar as suas tripas. Vamos, sua epa, besta. Pare! Quero falar! Deus, me achar de cá! Estou numa fruta! Não me tem mão! Não há como escapar! Ele já está quase morto! Vem cá! Volte aqui, covarde! Ele é meu! Olhe! Ele está ali! Não há como escapar! Ele está ali! Ele está ali! Vamos! 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 Vem cá! Vem cá! Olhe ele na vida! Vem cá! Vem cá! Atenção Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Ótimo. Logo, todos os bactérios de locas estão armados até os dentes. Sem policiais à vista. Ótimo. Distribua a dinamite em dano e vou cuidar. Tudo bem, senhor. Uff! Quantas caixas ainda temos que distribuir? Apenas uma dúzia, senhor. Ótimo. Logo, todos os bactérios de locas estão armados até os dentes. Sem policiais à vista. Ótimo. Distribua a dinamite em dano e vou cuidar. Tudo bem, senhor. Queremos que isso chegue aos blinders, sem problemas. Sem entrevistas. O que foi que você fez? Que isso está acontecendo. Não perdoe. Não perdoe. Não perdoe. Um. Não perdoe. Mete o cair. Ah! 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 Help! Stop right there, you little thief! There's a thief! Someone help! Murder! Murder! I... Don't believe it. My God! Someone's pretending to come meet! Ah! Someone help! I can't help! I can't help! Vanity! Thunder! Tucker, let's see what's going on! Shhh... Oof... Oof... Ma... Oof... Hmph... That looks like a mess I should stay clear of. Oof... Hmph... Oof... Hmph... 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 Ma... Hmph... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, aí estão vocês. A única coisa entre vocês e o Whitechapel é o vilão que controla o distrito. Keylock exige que a posse do território seja decidida numa briga entre gangues. Pior pra ele. Aqui. Você certamente dará um uso melhor pra isso do que eu. Ah, que isso, Greeny. Natal dos assassinos? E aí, eu não sei. E aí, eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, filho da mãe! Antes me atiro nos trilhos do que mexo aberta um quilômetro a mais pra aquele bostinha! Caloc? Ele deixou a estação. Ora. Olá, senhora mofadinha. Quem seriam vocês? Sou Evie Frye. E este é o meu irmão Jacob Frye. Prazer em conhecer. Sou Agnes McBean. É um prazer. Pensei que ia ser promovida, mas agora acho que perdi o emprego. Trabalhe pra gente, então. Ah, não me venham com besteira. Pagam mais do que migalhas? Com certeza pagamos pelo menos isso. Ah, nesse caso, permitam que eu apresente. Agnes e Bertha, dama e locomotiva ao seu dispor. Estarei no outro vagão. Um esconderijo nos trilhos. Que ótima ideia. Sim, tudo acabou muito bem. Agora, eu gostaria de seguir uma pista sobre... Jacob. Isso é sério. Não vou fazer nada até consertar isso aqui. Acho que conheço uma pessoa que pode ajudar. Sabia que conheceria a Greenie. Não vou fazer nada até consertar isso. Não vou fazer nada até consertar isso aqui. Não vou fazer nada até consertar isso aqui. Não vou fazer nada até consertar isso aqui. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Boa noite. Bela vista. 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 Bela vista.